Olá, um ótimo início de semana para quem está conectado em mais um Radar ao Vivo, que está entrando no ar aqui pela TVE. No programa de hoje eu converso com a Maria Evana Ribeiro e com a Rivani Silva, que vem nos contar um pouco sobre o projeto. O Pará está aqui, que tem o objetivo de divulgar, valorizar e compartilhar a cultura paraense, trazendo um pouco de ensaio aberto de Carimbó no Parque da Redenção. Tem novidades também da banda Supervão. E a nossa trilha musical de hoje fica por conta do músico e compositor Nino. Desde que o monopólio te espalhar mentiras acabou, acompanho todo mundo o tempo inteiro. Perco a hora com a melhor bobagem dos últimos cinco minutos. Tento achar alguns frutos no meio do deserto, fico desperto, tenho olheiras de pouco dormir. Minha plantinha já se goou e as minhas roupas estão todas sujas. Tento me distrair, tento cuidar de mim, mas por mais que eu fuja o mundo sempre vai atrás. Então eu participo mais, mantendo a distância segura da minha casa. Separo os lixos recicláveis, jogo fora as amizades descartáveis. Da última semana, não sei se alguém ainda ama, perdemos toda a fé. É muito prazer, me chamo Anos 10 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 Eu compartilho o meu egoísmo E tiro foto do meu altruísmo Marquei presença no evento, no evento Mas minha alma não veio Tentei achar um stay, um chão Mas eureca, fiz como Zeca Deixei a vida me levar Gosto de coisa velha pra ser moderno E de tecnologia pra ser medieval Tem gente que se gosta e tem profeta Que se dá bem desejando o mal A praça voltou a ter as mais velhas lutas Que às vezes viram carnaval E eu no sofá vi o movimento Mas ele acaba se sofrar no vento Ninguém nos representa, mas nem sei se a gente tenta Perdemos toda a fé Mas sei quem pente se você quiser Muito prazer, me chamo Anos 10 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 é o Felipe Prestes, vulgo Nino, que está aqui trazendo músicas do seu trabalho solo. Tudo bom, Felipe? Tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Vamos conversar mais com o Felipe daqui a pouquinho sobre esse trabalho novo dele. E agora eu converso aqui com a Maria Evânia Ribeiro e também a Rivani Silva sobre o projeto O Pará Está Aqui, que tenta valorizar e trazer a cultura do Pará, tanto da dança como da música, da cultura em geral, para cá para o Sul e tentar unir as pessoas que vêm lá do Norte para morar aqui no Sul e vice-versa também. Tudo bom, meninas? Tudo certo? Tudo bem. Tudo bem? É mais ou menos isso. O objetivo do projeto é unir as pessoas que vêm lá do Pará e trazer um pouco da cultura do carimbó, trazer a dança, tudo que envolve. E eu queria saber de vocês de onde saiu essa ideia de fazer esse projeto e quando vai acontecer, eu sei que vai ter uma roda de carimbó que está planejada para esse final de semana no Parque da Redenção. É isso? Isso mesmo. A gente está com essa agenda próxima agora no dia 30. A gente vai ter um ensaio aberto de carimbó. já convidamos todo mundo para assistir, para quiser dançar, carimbosear junto com a gente. O projeto nasceu da imensa saudade que nós, paraense, sentimos da nossa cultura quando nós estamos fora do Pará. A gente pode passar 20, 30, 40 anos, mas a gente é apaixonado pelo nosso Estado, que é praticamente o nosso país. Tem uma cultura particularmente linda, uma cultura que não nos deixa despercebidos em lugar algum. Então, estávamos com muita saudade e eu, a partir de um momento em que eu me vi muito tempo longe do meu Estado, eu resolvi montar esse projeto conduzido pela saudade. E, graças a Deus, está dando certo. Está tudo dando certinho. A gente está com várias atividades. Já teve até o primeiro projeto, o projeto piloto que aconteceu na Casa de Cultura, Mário Quintana, que surpreendeu muito a receptividade do povo gaúcho com o projeto, com aqueles dias que nós tivemos lá o evento. O que aconteceu lá nesse dia? Tinha artesanato, teve dança, teve música? Então, a feira foi pensada para um público menor, mas, a partir do primeiro dia, a gente já percebeu que o público gaúcho se encantou. Eles queriam as comidas, eles queriam as bebidas, a gente trouxe, a gente levou para lá tudo isso, mas, mesmo assim, ainda foi insuficiente. Então, a nossa ideia agora é aumentar toda a nossa... No primeiro dia, acabou tudo, não é? Sim, sim. Não, aí a gente teve dança, workshop de dança de Carimbó, a gente teve apresentações de artistas paraenses que moram aqui, que tocam, estão aí na noite, e a gente reuniu um grande número de paraenses. Então, assim, foi espetacular, porque muitos paraenses se encontraram, e, a partir daí, a gente criou um novo grupo, um movimento cultural e um movimento de irmandade, porque ali a gente acaba fazendo várias coisas juntos, entendeu? Que legal. E no domingo, o que vai acontecer? Vocês estão planejando uma roda de Carimbó, que vai acontecer, então, no dia 30. Às 15 horas. Às 15 horas, no Parque da Redenção. Onde vai ser o ponto de encontro? Vai ser do lado do parquinho. Do parquinho ali. Do lado do parquinho. Tá, do parquinho de diversões. Isso, isso. Ah, tá, legal. Tá aí na tela aí, o ensaio aberto de Carimbó, a partir das 15 horas. E aí, qualquer pessoa pode participar. Sim. Quem quiser, as meninas que querem rodar a saia, tem que ir com uma saia mais rodada. E levar uma boa saia. Uma boa saia. Mas, mesmo assim, nós vamos ter o grupo de Carimbó, que vai estar lá dançando, para poder o pessoal se juntar ao grupo e dançar, como aconteceu na Casa de Cultura, entendeu? Na Casa de Cultura, muitas pessoas que estavam só assistindo ali, entraram na roda e vieram dançar. E esse ensaio é justamente para poder divulgar. Isso é uma das ações que nós estamos propondo, já para a feira, que vai acontecer ano que vem, em maio de 2018. E essa é uma das ações que a gente já está. Depois nós vamos fazer uma noite do Tecnobrega também. Ah, legal, legal. E quem é que vai comandar a parte musical desse encontro de Carimbó? Então, a gente tem, no nosso projeto, uma das melhores cantoras aqui, a Maí Andara e o Niel Barbosa, que estão com a gente desde o começo, da concepção do projeto. A Maí é uma ótima artista, já está aí no cenário musical há um bom tempo. E toca Carimbó, toca samba, toca um pouco de tudo. Então, ela vai estar comandando a roda de Carimbó. A Maí Andara. Meninas, muito obrigado pela presença. Parabéns pela iniciativa. E, Domingão, estou todo mundo lá no Parque da Redenção. Todos convidados, né, gente? Às 15 horas. Vamos lá dançar um pouquinho de Carimbó. Ah, sim. Eu também quero convidar todo mundo, quem quiser conhecer um pouco da nossa gastronomia paraense. A gente tem um ponto de encontro onde a gente faz essa gastronomia para quem quiser conhecer e para nós, paraense, também. Então, é o Sabor do Pará, ali na desembargadora André da Rocha. André da Rocha. Está na página lá no Face também. Ah, é isso. Tem a página lá. O Pará está aqui. Vocês podem curtir, por favor. Ajudem a prestigiar. Tá bom. Sempre está vindo alguém de Belém que traz coisas de lá e nós reunimos todos e ali nós degustamos e mostramos para os gaúchos o que tem de bom da comida paraense. Tá bom. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada a vocês. Mais uma vez, quando tiver novidades, mandem para a gente. Mais um toque. Já está nas redes um novo trabalho da Supervão. A banda de São Leopoldo está chamando esse trabalho de TMJN, quer dizer, a hashtag tamo junto, né? Está lá no site da Lesma Records. É só baixar gratuitamente. E os meninos estiveram aqui na semana passada falando sobre esse novo trabalho. Então, dá uma passadinha lá no site da Lesma Records e dá aquele confere. Beleza? A gente vai para o intervalo rápido conferindo a agenda de eventos que a gente preparou para esse início de semana aqui no Radar. Desenho Na janela do carro Na poeira do centro E as vezes uma pessoa E nota na rua E lança aquele olhar E as vezes um bom e o morphol E a culpa But it's everywhere Só quer mais lata O homem de lata não quer mais um coração Só quer mais lata Só quer mais lata O homem dando a mata Lata pro homem de lata Já paga por prata E nunca teve um coração O homem de lata Já foi lembrado O homem de lata Mata sempre foi O homem de lata Não come sem óleo Nas frutas Injustar mais lata P.M.A. Pro óleo não acaba O homem de lata não quer mais um coração Só quer mais lata Só quer mais lata O homem de lata não quer mais um coração Só quer mais lata Só quer mais lata O homem da lama da mata Pro homem de lata Já paga por prata E nunca teve um coração O Homem de Lata O Homem de Lata O Homem de Lata Não fica sem óleo Nas juntas e junta mais lata Pra guerrear pro óleo não acabar O Homem de Lata Não quer mais um coração Só quer mais lata Só quer mais lata O Homem de Lata Não quer mais um coração Só quer mais lata Só quer mais lata O Homem da Lama Dá lata pro Homem de Lata Chapuda por prata E nunca teve um coração O Homem de Lata Só mata em blindados de lata O Homem de Lata Só mata em blindados de lata O Homem da Lama Dá lata pro Homem de Lata E mata, mata, rio E mata, mata pro Homem de Lata O Homem de Lata O Homem de Lata Música Tchau, tchau. 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 Exatamente, estamos tentando, acho que na atualidade aí não tá dando pra falar muito de outras coisas, né, assim, digamos... Não dá pra deixar de falar também, né. É, exatamente. Legal. Legal. Vamos conferir mais um som então, produção, pode ser? Vamos com mais um som então, Felipe Nino Prestes tocando ao vivo aqui no Radar. Tchau, tchau. Passou bem na minha frente e voou Se foi como para sempre e eu sonhei com ela Então de repente ela pousou na minha janela Porboleta azul, corpo de mulher Porboleta azul, só vem quando quer Porboleta azul Deitada Na minha cama é mulher Porém, quando o sol avança Porboleta voou Sei que quando acorda É só lembrança E um brinco que deixou Porboleta azul, corpo de mulher Porboleta azul, corpo de mulher Porboleta azul, corpo de mulher Porboleta azul, só vem quando quer Porboleta azul Porboleta azul Quarta-feira Então agora, dia 26 A casa abre às 9 O show ali por volta de 10 e meia Ingressos a 10 reais Preço camarada Quarta-feira, tempo bom Verãozinho no inverno Uma maravilha para curtir Então todos convidados Legal, legal Grande presença Obrigado a todo mundo Grandes amigos aqui da banda Valeu, valeu, valeu E a Vivendo do Ossi lançou um novo clipe A banda esteve recentemente em turnê Aqui no Sul Teve no Radar também Tocou no mesmo festival que o Nino Holiday Rock Festival Lá em Sapucaia do Sul Foi bem legal, muito maneiro Várias bandas legais tocando nesse festival E é com os baianos que a gente encerra O Radar de hoje Amanhã recebemos no nosso palco a banda A Flor e o ET Beleza? Seis horas da tarde amanhã, hein? Tchau! 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 Tchau!